...de água salgada e de água doce no planeta, vocês acham que é quanto? O que é mais? Água salgada ou água doce? Água doce! Salgada ou doce? Água doce! A mesma coisa tá igual, né? A porcentagem, quanto vocês acham que é mais salgada? A doce! Quanto? A doce! O que é mais salgada? É, o que é mais salgada? 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 97% de água salgada, 1% de água acessível e 2% de água congelada. Essa água acessível quer dizer a água que nós temos acesso, a água que nós consumimos. O que é mais salgada? 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 Obrigado.